Mais um vídeo pra vocês aí, hoje aqui no Mercury Hotel, a gente vai fazer algumas implantações Moreia, lavanda, amendoim, lambari roxo, plantar um manacado de cheiro bem gostosinho, aquele cheirinho gostoso, dá uma florzinha bem bonita Então vamos começar mostrando pra vocês as moreias aqui ó Já posicionamos o lugar e agora vamos plantar, tá? Daqui a pouco a gente mostra o resultado pra vocês Aqui nesse canteiro aqui a gente vai retirar essa grama amendoim, certo? E vamos colocar o lambari roxo Conhece o amendoim rasteiro? Esse é o amendoim rasteiro, conhece o lambari roxo? Prazer lambari roxo Então a gente vai substituir pra trazer um pouco mais de cor, aqui tem muito verde, o pessoal quer dar uma colorida Então a gente sugeriu o lambarizinho roxo e é o que a gente vai colocar Vamos fazer a retirada, vamos plantar, adubar, daqui a pouco a gente mostra como é que ficou Continuando a implantação que a gente tá fazendo aqui no Hotel Mercury A gente vai tirar essas pedras, vai dar uma empurradinha nelas pra lá Vamos fazer um um com as pedras e vamos colocar o lambari roxo em volta delas Pra dar um destaque verde, roxo e o marrom das pedras Depois você confere aí pra ver como é que ficou Fala pessoal, agora a gente vai plantar uma lavanda aqui, colocar nesse canteiro aqui uma fonte Tá desativada, então a gente vai fazer da fonte um jardim, deixar bem bacana, bem bonitinho Daqui a pouco eu mostro como é que ficou Vamos lá, como é que faz pra plantar a lavanda ou qualquer outra planta no saquinho Um buraco Sempre pensando num posicionamento pra ela crescer Um buraquinho Aqui ó, se você Dá uma puxadinha aí, uma apertadinha Ó Pulou pra fora Bonitinho Mais uma vez, ó Tá vendo a raiz? Então nessa da raiz a gente dá uma rasgadinha pra não afetar a raiz Vou rasar o saquinho, ó Certo? Enxadinha Posiciona E terra E aí pessoal Gostou do resultado? Dá uma olhadinha, mostra pra eles aí, Dandan Lavanda Então vamos lá pessoal Plantamos Aquela areca No vaso pra combinar com essa outra areca Arrancamos O amendoim rasteiro e plantamos o lambari roxo aqui Pra dar uma cor Plantamos Dois manacás de cheiro Ou manacás de brejo Como você preferir nos vasos aqui pra combinar Plantamos as lavandas Aqui nessa parte da fonte Plantamos as moreias Moreias plantadas Colocamos o amendoim rasteiro onde tava faltando Nas beiradinhas Então uma preenchida Aqui plantamos o lambari roxo Demos uma separada nas pedras Como eu falei Colocamos o lambari roxo no meio Ele vai fazer um U Vai fazer um U E aqui no meio Onde tem a grama amendoim Ela tá meio feinha Mas ela vai pegar Vai dar um destaque bem bonito Lá em cima No canteiro Onde estão as arecas A gente completou com o lambari Com o amendoim rasteiro Então ali em cima Embaixo das arecas A gente completou com o amendoim rasteiro Onde tava faltando E é isso Demos uma adubada em tudo Demos uma regada Tiramos umas folhinhas secas E o jardim está pronto Mais um dia concluído Graças a Deus Tchau Tchau Tchau